A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Unter mich in der Nacht, hab ich mich oft gemeint Wollte nach Södern gehen, immer die Sonne zu sehen Música E isso foi o meu primeiro dia A minha vida, a minha vida A minha vida, a minha vida A minha vida Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí